Onde a Elisa está? A Elisa ainda não acordou. Então eu vou acordá-la. Damião, você não pode entrar assim. Damião, vem cá! Elisa, eu preciso falar com você. Damião, mas pra isso você precisava entrar aqui no meu quarto? Podia ter pedido pra Dolores me avisar. Ela falou pra mim que você estava dormindo. Só que eu não podia esperar mais pra te dizer isso. O que aconteceu, Damião? Eu já falei. Preciso falar com você urgente. Faça o favor de esperar na sala, Damião. Não entende que pega muito mal você entrar assim no quarto da Elisa? Tá parecendo até o tal do Paulo. Não me compara com aquele infeliz! Não grita com a Dolores! Sai do meu quarto agora! Tudo bem. Mas eu vou esperar no jardim só dez minutos. Eu estou te esperando lá. Mas o que será que aconteceu? Por que ele está assim? Não sei, Elisa, mas... Mas ele está com um humor terrível. Anda, se arruma e vai atrás dele. Tá, tá. Ainda bem que o seu pai saiu bem cedinho e aparentemente a sua tia não percebeu nada. Ainda bem. Ai... Afinal! Eu vou te dar certo. Por que ele dá para depois. É melhor eabora. Vamos aqui para sempre pra viver. Me prejudices não for para tudo. Hoje eu vend architecture e não o tempo de que você vai ter cassado Aqui estáchodinha Como ainda tem lá. Agora eu mando o remadeiro falar. Obrigado.